Fala galera, como é que vocês estão? Bom ou não? Hoje eu tô bom demais da conta Galera, como eu postei o último vídeo aí, né? Mostrando o cavalão que chegou aqui pra gente, vocês dêem bastante like aí Beleza? Quero agradecer vocês O que que acontece? Hoje nós vamos passar a cela no cavalão e vamos mostrar ele pra vocês Beleza galera? Depois que ele chegou, eu montei nele só uma vez E hoje vai ser a segunda vez que eu vou montar nele aqui dentro de casa Beleza? Então vamos mostrar ele aí agora pra vocês Vou passar a cela aqui nele E vai acompanhando aí, hein? Olha Ibi Ibi já entregou ele no freio Cavalão E agora o potrinho lá dentro do pato vai ficar machinho, bicho De andar, velho Tem tudo pra virar, né? Ficar machinho pra caralho Inclusive galera, nós estamos fazendo a rifa dele aí Beleza? Igual eu falei no último vídeo Quem quiser tá adquirindo Beleza? A gente vai deixar o link aí na descrição O link do site Pode escolher, fica a critério do ganhador Um pique de quatro mil reais Ou o potro Beleza? Muita gente me pergunta Ah, se eu pagar quatro mil o potro vai embora? Galera, aquilo lá é prêmio Beleza? É pro ganhador Quem ganhar escolhe Se quer o potro ou um pique de quatro mil Beleza? Então Vou passar a cela nele aqui e ver O que é que dá desse cavalo? Será que dá uns pulos, dedé? É Ele é manso, né? Só pula se for de pismo E olha lá O labial tava montando ele quatro dias, filho Foi, né? Vamos tocar você aí É essa hora da mosquita, hein? Verdade Eu acho que quando vai chegando em roça assim Quando dá umas quatro e meia, cinco horas Não tem quem dar conta, né? Pé de mata assim, né? Tá puxando Você tá aí doido Ô, o trem parece um Um quarto de milhazinho, né, dedé? Parece Tava falando pra galera aí Ele não é grosso, não No teu vídeo É além Ô, botaram a barrigueira nele no dia da No dia da cavalgada, velho O poto não deu uma assada no chuvaco, dedé? Vixe Com aquele pro celular E eu falo que ela na cadeira Ela tava assando também, velho E eu botei esse aqui Vou deixar a barrigueira mais Mais folgada Que tem caixa pra firmar a cela, né? Tomar que dele passa a cela não abre Passa Vou botar Eu não vou botar Aperdendo em nada, não O senhor já pode tocar esse ponto Lá pra dentro da baia? Ou o cavalo, quer dizer? Pode, né? Você fica daqui Eita Aliás, vou fechar o cochete É bom Tá bom Tá dois pra tomar ola, né, meu filho Nada Que é ligeiro É bom que você ver o cavalo ali andando O dia tá bonito hoje, hein Vai, vai Vai Você vai, rapaz Pra sua não, né? Pra do seu Seu brother Seu colega Fala aí, Luiz O que você achou do bichinho Dele Rapaz, amiguradinho demais, né? Amiguradinho, né? Vamos ver andando agora Tem que ver Grosso, hein? Grosso aí Dele daquele lá Aquele lá tá fazendo de quatro anos Esse aqui de três Deve tá meio mole Deve tá dolorido Dentro dele, ó Desse cavalo aqui Eu acho que já foi feito Dentro de lobo Desse aqui Lá no biel mesmo Bonitinho, né, Luiz? Não, rapaz Excelente, velho Mas essa traia Colocar nele Já vem nele, né? Oi Essa traia aqui Não era daqui, não Essa aqui é de bielzinho Biel inclusive Você tem que vincar em casa Esse malandro Deixa eu buscar a sua traia Não vou levar, não Não, ele tá Ele tá devendo visita pra nós, né? Ainda já foi lá Agora veio dele Só não vou levar por conta disso, hein? Se quiser deixar aqui também Fiz eu vim, não Deixa a traia aqui De presentinho Esse fripa aí está meio folgado O bocalzão dele é grande Vergonha, rapaz O, velho, esqueci minha roseta, dedé Xiii, tá onde dentro do carro? Oi? Tá dentro do carro? Tá, mas pode deixar Fazer um passinho dele aqui Que eu ainda nem adaptei com ele Cheio de tocar ele ainda Ele é meio malandrinho Uma vez ele pulou lá com o biel De arrancar ele mesmo, filho Foi mesmo? Sim E eu não posso curtir Fazendo circo pra acostumar, né, Boyd? É verdade É malinha ele, hein? Ele não é bobinho não, Boyd Ele não é bobinho não Ele tem uma postura bonita, hein? Tem, não tem? Postura Hum, e eu? Aqui em casa tem muita pele Eu gosto de trabalhar geralmente Mais aqui, ó, dedé Que bom, né? Agora ele fica bom mesmo na estrada Ficou na estrada, dedé Não é mais picado Aí sim, hein? Se quiser dar um pauzinho Vou só fazer circo Vindo ele aqui Senão fica muito grande Pra os meninos assistirem Beleza Não tem muito segredo aqui, não? Agora você viu tanto que ele tava ali todo, velho Tem que fazer Igual os um belezinho A calça do pião em cima desse calado aqui Se tiver de peneira vai embora Chega a ficar dura A barra Só o suor Ei, Boydão Cuidado pra você não passar pra frente, hein? Não passar Espera aí esquentar mais Arrocha Tá quente, né? Não concentra, não? Então, galera Ele é um cavalinho novo, cara E... Tá meio assustadão, assim, com o movimento Tem muito bicho aqui Ô, muita gente aqui E cá Passando toda hora E aqui tá com brita E ele tá desferrado Das mãos Então Vai relevando aí Dependendo do dia aqui Que eu voltar aqui agora de novo Aliás, amanhã nós vamos tá aqui, né, Dedé? Amanhã nós vamos tá aqui Eu vou gravar um videozinho dele Melhor ainda pra vocês na estrada Beleza? Que tem muito menino passando Um carro Gente, então eu vou dar mais uma passadinha aqui E gravo pra vocês E aí Eu vou gravar E aí E aí E aí E aí E aí Acabou! E aí E aí E aí E aí E aí Continuando. Ele anda bom né, Dedé? Que legal é ser pedra e movimento, né, velho? O cavalão não tá acostumado, pô. Mas o cavalão voa, viu, galera? O cavalão é bom pra caralho. Tá meio bobão, assim, meio levão. Também tô adaptando com ele ainda, né? O jeito de pegar, de montar, né? Bode é diferente. Ele tá muito levinho de boca. Aí eu tô... Queria que ele desse uma apoiadinha, sabe? Pra ficar ainda mais fácil ainda de tocar. Porque ele... Quem monta qualquer um, toca. E aí, Lubão! Aí é isso, galera. Não mais é isso aí. Beleza? Então é mais ou menos isso. Espero que tenha gostado. Espero que tenha ajudado. Deixa o like, compartilha aí. E hoje eu vou terminar esse vídeo diferente. Vou dar mais uma passadinha no cavalo. E vamos ver o que vocês acham aí, beleza? E deixa aí nos comentários. Fui! E aí? A CIDADE NO BRASIL